Bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da parte gramatical da língua inglesa falando das Unreal Conditions. Então, a gente hoje começa, enquanto na unidade anterior nós vimos as Real Conditions, ou seja, aquelas situações que são reais de acontecer. Aqui eu vou falar das Unreal Conditions, ou seja, aquelas que são irreais, tudo bem? Então, eu já começo aí, quando eu falo de Unreal Conditional, dizendo para vocês que nós temos duas. O segundo e o terceiro condicional, tudo bem? Então, vamos dar uma olhada aqui neles. Vamos conhecer um pouquinho. Eu começo fazendo essa pergunta. What would you do if you had a lot of money? Então, o que você faria se você tivesse muito dinheiro? Então, my first question for you. O que você faria se você tivesse muito dinheiro? Então, what would you do if? If, opa, se. Então, a gente tem aí algumas informações. Então, bora ver. So, what would you do if you won the lottery? Então, já presta atenção aí. You, ok? O you bem gritante, né? So, Maxine, que é uma amiga minha, would buy a new house for herself and her parents if she won the lottery. Então, presta atenção aí o que a gente tem. Olha que interessante. Would buy e won. Ok? Então, outra. If Paul won the lottery, he'd take a trip around the world. Opa! Então, he'd é esse Dzinho, apóstrofe D que a gente tem aí. É nada mais, nada menos do que a abreviação, tá, pessoal? De would. Então, já fica aí com isso na cabeça, tá? A gente pode colocar would como tá lá em cima na frase anterior. E esse apóstrofe D, como tá aí embaixo. Tudo bem? Continuando aqui. Olha aí que legal. Então, ele ia dar uma viajada, né? Então, se o Paul ganhasse na loteria, ele faria uma viagem pelo mundo, né? Viajaria ao redor do mundo. John and his wife would buy a piano if they become rich. Opa! Então, a gente já começa a prestar atenção aqui. Unreal conditions. A gente fala de coisas no passado. A gente usa passado. Por quê? Justamente porque são unreal, ou seja, não dá pra acontecer. Tá bom? Bora continuar vendo aqui. Sobre o uso. We use unreal conditionals in English to talk about a situation that is not real, but that we imagine. Então, ela não é real, mas a gente imagina que seja, tá bom? Então, olha aí como a gente tem. If I had a million dollars, blá, 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 I would blá, 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 blá. Lembra? Toda vez que a frase começa com a sentença do if, tá? A gente vai utilizar uma vírgula depois do dólar, tudo bom? If I lived in Italy, I would blá, 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 blá. If I got a job as a chef, I would blá, 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 blá. Are these sentences real situations? Então, elas vão ser reais? Não. Por quê? If I had a million dollars, I would travel around the world. If I lived in Italy, I would eat pasta every day, né? Eu poderia comer, eu comeria macarrão todo dia. If I got a job as a chef, I would blá, 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 blá. Então, essas situações, elas não são reais, né? Do I really have a million dollars? Então, eu tenho um milhão de dólares? E aí? Vocês têm um milhão de dólares aí? Do I really live in Italy? Então, eu moro na Itália? Não, a gente mora onde? Brasil. Do I really work as a chef? Então, eu realmente trabalho aí como um chefe? Não. Então, são situações que são unreal e reais. São hipotéticas, por exemplo. Tá bom? No. They are imaginary situations. Então, elas estão ali na nossa imaginaçãozinha, né? Ou, então, não tanto na nossa imaginação. Mas, né? Que são impossíveis de acontecer, tudo bem? Então, pra isso que a gente usa o unreal situations aí, ok? And how do we make this type of conditional grammar? Look at these examples. Então, olha os exemplos aí como é que a gente costuma fazer. Então, que legal. Então, que legal. Então, legal. Essas três aí, ó. Falar em inglês, né? Falar em inglês seria mais fácil se você praticasse mais frequentemente. Ou seja, se você tivesse uma frequência maior de prática, né? Você faria... Seria mais fácil pra você falar em inglês. Tudo bem? Então, after the if, we use simple past, né? Então, depois do if, a gente usa o passado simples. E a outra clause, que é aquela que a gente chama de main clause, a gente usa o would com o verbo. Então, gente, só pra vocês entenderem uma coisa. O would, ele é o passado do will, né? Will é o que a gente chama, seria equivalente, né? Ao futuro do presente em inglês. Perdão, em português. E o would seria o futuro do pretérito. Então, olha que legal. É uma coisa que aconteceria, né? Então, não vai mais acontecer. Até aquela brincadeirinha a gente faz aí, tá bom? Então, form and meaning. When you imagine a future happening like this, you use a past tense form after if. Então, a gente imagina um futuro que não daria pra acontecer. Seria irreal. Eu uso, né, o if. Eu uso o passado depois do if. However, the meaning is not past. Porém, né, apesar de nós usarmos um sentido passado, usarmos uma frase no passado, o sentido da frase não é de passado, tá? If I moved to a big city, I would sell my car. Se a gente fosse traduzir, ficaria assim. Se eu me mudar, se eu me mudasse para uma nova, para uma cidade maior, eu venderia meu carro. Entenderam? Então, ó. The meaning is, here is not past tense. I didn't move away. And I didn't sell my car. Então, é justamente isso. Não é algo que aconteceu no passado. É algo que aconteceria. Então, por causa do if que a gente tem aí, nós não podemos dizer que é simple past. Ou, é, que a frase está no passado, tá? A frase, ela está no tempo simple past, porém, ela não está no passado. I imagine a future possibility. Então, eu estou imaginando uma possibilidade no futuro que não vai acontecer porque está no passado, né? Porque é o futuro do pretérito, tudo bem? Quando a gente começa, né? A gente pode começar a sentença, como a gente já sabe, com a if clause ou com a would clause, que a gente chama de main clause, né? Então, lembrando, quando começa com o if, eu boto uma vírgula, tá? Quando eu começo com o would, eu não preciso colocar vírgula, fica certinho, né? Então, graças, gente. Esse aí foi o conteúdo que a gente viu, né? Do, esse aí foi o conteúdo que nós vimos, né? De if clause, tá? Então, do if clause, o segundo condicional. A gente ainda tem um outro que fala de unreal conditions, que é o terceiro. Olha aqui alguns exemplos que a gente tem. Esse aí. If we blá 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 more time and money, we blá 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 to Hawaii. Então, if we had more time and money, we would take a vacation to Hawaii. Lá e ir pro Havaí. The world would be better place if everyone helped others. Ou seja, também é uma situação irreal, né? Ah, o mundo seria melhor, o mundo seria melhor, né? Se todo mundo ajudasse os outros. Tudo bem? Então, esse more practice eu vou colocar pra vocês numa folhinha, né? Vou mandar pra vocês. Vocês copiem no caderno, tá bom? E preencham. Eu vou também colocar essas atividades aí eu quero que vocês preencham. Então, é isso que eu quero que vocês façam, tá bom? Uma frase do if fica no simple past e a outra frase fica no would com o infinitivo. Tudo bem, gente? Pessoal, muito obrigado por hoje e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau! O que acontece? Na língua inglesa nós temos quatro condicionais, tá? Four conditional. São elas. O first conditional, o zero conditional, o second conditional e o third conditional. Peraí, então é primeiro, segundo, terceiro e zero. Isso mesmo. Zero, um, dois, três. Tá bom? Então, são os condicionais que nós temos. Bom, dito isso, o que é que eu posso adiantar pra vocês? O zero vai falar de real conditionals e o first vai falar de real conditionals, tá bom? Existe um outro nome também que a gente costuma chamar, que é if clauses, né? If clauses é uma parte aí das sentenças que a gente vai ter, né? Das frases, porque agora a gente começa a trabalhar o período composto. Tudo bem? Então, nós estamos trabalhando os períodos compostos na língua. Ou seja, os condicionais, eles são formados de duas frases, de duas clauses, tá bom? E aí, por isso, nós temos essa divisão. First conditional, second conditional, third conditional, zero conditional. Beleza? Então, bora lá. Vamos ver um pouquinho sobre eles aí. Vou diminuir, vou vir pra cá. Pronto. Legal. Então, First conditional. The first conditional is a structure used for talking about possibilities in the present or in the future. Ok? This page will explain how the first conditional is formed and when to use it. Então, legal. Então, o que a gente já pode entender aí do first conditional? Ele vai falar de possibilidades, tá? No presente ou no futuro. E por estarmos tratando de first conditional, de possibilidades, a gente vai usar o will. Olha que legal. Então, a gente já tem uma dica. If clause. Então, ele é formado de duas frases, como eu falei pra vocês, de duas orações. A primeira oração, the first clause, is the if clause. É a frase onde tem o if. If you study hard, Tá bom? E a segunda, you will pass the test. Né? Então, se você trabalha duro, você passa no teste, você passa no exame. Tá bom? Então, a gente tem aí, né, as duas frases. Percebam, tá? Que nós temos uma vírgula bem aqui, ó. If you study hard, you, a gente tem essa vírgula. We have a coma. Professor, o que que essa coma tá fazendo aí? O que que essa vírgula tá fazendo aí? Uma das funções da vírgula, gente, na língua inglesa, é mostrar a quebra, né, da estrutura lógica da sentença. Tá? Então, o que que acontece? A gente pode fazer if clause mais mean clause ou a gente pode colocar mean clause mais if clause. Tá bom? A gente vai ver aqui algumas atividades, uns exercícios práticos aqui e aí vocês vão entender melhor como é que funciona e vocês vão perceber que uma tem vírgula, a outra não. E isso é importante a gente saber, tá bom, pessoal? É interessante a gente saber disso aí. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Ó, main clause, you pass the test. If clause, if you study hard. Então, olha aí. Aqui a gente tem aquele outro caso. Main clause, if clause. Tá vendo que não tem vírgula? Porque essa aqui estaria na sequência certa. A gente fala a consequência e a causa daquele efeito. Né? Então, como é que a gente forma aí a estrutura? A if clause ela vai ser no simple present, tá? Então, a gente vai ter o if, o sujeito, né? Que é if you, if a, if he, if she, por exemplo. E o simple present, if you work hard. Tá bom? Então, aqui a gente tem a primeira frase. Olha aqui. A if clause como é? If you study hard. Então, if, né? Mais o sujeito, que é o you, mais o study, que é o verbo e um pequeno complemento, né? Só pra acrescentar ali pra dar algo a mais. Tá bom? E aí na main clause como é que vai ficar? A main clause ela vai trazer o sujeito mais o you mais um verbo. Ou seja, a gente faz o futuro simples. You will pass the test. Tudo bem? Então, legal. Aqui nós temos a if clause. Bom, então, agora o que nós veremos? justamente o uso. Tudo bem? Então, como é que nós usamos? Pra que a gente usa o first conditional? It's used to talk about things which are possible in the present or the future. Things which may happen. Ou seja, a probabilidade, pessoal, disso acontecer é alta. Tudo bem? Claro, a gente está falando de futuro, a gente está falando de possibilidade, de probabilidade. Mas é real, é alta de acontecer. Então, a gente usa o first conditional. Eu vou usá-lo quando eu quiser expressar isso que eu acabei de falar. Uma alta probabilidade de ocorrer a situação. Example, it's sunny. We'll go to the park. Então, pô, está ensolorado. Vamos para o parque. Beleza? Explanation. Maybe it will be sunny. That's possible. Então, existe a possibilidade, né? Perdão, ficará ensolarado. Então, existe essa possibilidade. E caso isso aconteça, aí sim, nós iremos para o parque. Outra. Paula, will be sad if Juan leaves. Né? Então, só falando aqui, preste atenção. Explanation. Maybe Juan will leave. Né? Então, existe a possibilidade, aí do Juan ir embora. Né? Olha que interessante. Essa aqui, a gente começa com a if e tem a segunda clause, né? Então, a if clause está aqui, a main clause está aqui. Lembra que eu falei? Quando nós usamos a if clause primeiro, add a coma. Bota uma vírgula. Beleza? Quando nós usamos, e aí bota a main clause. Porém, quando nós usamos a main clause primeiro, não precisa da vírgula. Tudo bem? Porque não houve o deslocamento. Outro. If you cook the supper, I will wash the dishes. Né? Então, se a pessoa aí fizer o jantar, a outra vai, né, lavar a louça. Que sonho. Duas pessoas na cozinha, uma cozinhando, a outra lavando. Maravilha. Maybe you will cook the supper. Então, né? Talvez a pessoa faça ali a refeição e aí existe essa possibilidade. Olha isso aí. Então, vamos pensar nessa frase aí agora. Como é que vai ser? Hum, ele tá cansado. Acho que ele estudou só. Parecendo assim que os neurônios estão queimados, não é? Vamos ver. If you don't sleep well, you will get a sleep in the classroom. Ah, é verdade. Então, de repente, vocês não tiveram uma boa noite de sono. O que vocês vão querer fazer? Dormir em sala de aula. Aí não dá, né? Então, a gente precisa ter uma boa noite de sono, hein, pessoal? Presta atenção. Então, ó, é a possibilidade, é muito possível de que se você não dormiu direito, você, né, terá aí, ficará com sono na sala de aula. Vamos montar essas frases aqui? Apple, if you, blá, 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 and apple every day, you will be very happy or healthy. You'll be, ok? Então, a gente pode falar you will, mas aí como aqui tá na forma contraída, a gente fala you, you, ok? you eat, if you eat an apple every day, you'll be very healthy. Engraçado, gente, que tem um ditado na língua inglesa que fala assim, an apple a day keeps the doctor away. Ou seja, se você come, if you eat an apple every day, you'll be very healthy. É isso que o ditado fala, né? Se você comer uma maçã por dia, você fica longe do médico. Que maravilha! Vamos lá? Então, todo mundo aí comprando, fazendo estoquezinho de maçã pra comer. Tá bom? Todo dia uma maçã. Brincadeira. Segunda, if we don't protect the elephant, teacher, what's the meaning of elephant? Tá aqui, ó. This is an elephant. It be, it extinct. Já até dei a resposta pra vocês, né? Então, will be extinct. Tá bom? Justamente, de novo, if we don't protect, olha aí como tá na presente a primeira frase e a segunda vai pro will. She completely different if she cuts her hair. A gente vai usar o look. She will look completely different. Né? Por que will look mesmo, teacher? Porque essa frase aqui é a main clause. Não é a frase que tem o if. Então, quando eu tô fazendo esse tipo de atividade, a primeira coisa que eu preciso prestar atenção. Ah, o if tá aqui. Então, se o if tá aqui, essa frase vai ficar no presente. A outra frase vai usar o will. Então, essa é a dica. A frase coladinha no if fica o simple present. Então, ó, essa aqui a gente já tem, não é? You pay higher insurance. Opa, então, nessa aqui, pessoal, nós já temos, né, o you. Então, essa aqui é a main clause. Então, a gente vai fazer if clause. Se nós faremos a if clause, a regra do primeiro condicional é if plus simple present. Então, é o buy. Como é que fica? If you buy. Normal. Só basta acrescentar o buy. Beleza. Be able. Hum, então, aqui já é o inverso. A if clause tá completa. If you turn on the lamp. Então, a gente vai usar you will be able to see better if you turn on the lamp. Ok? Então, a gente usa aí, né, a primeira, a main clause. A gente precisou montar a main clause que é a sentença principal, né, onde tá a informação que eu quero, que é a consequência, muito mais do que a causa. You, blá, 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 heart disease, if you eat too much, too much meat. Hum, you will get heart disease. Ou seja, você vai pegar um problema ali no coração, né, se você comer muita carne. Tudo bem? E essa aí, a moça está yoga. O que vocês acham que essa frase vai falar? Me diga. Bom, pode ser. If you practice... O que é real conditionals? Ou seja, a gente já tem que entender duas coisas. Quando nós falamos de real conditionals, né, o grupo onde tá o zero e o primeiro, tá, a gente fala de condições que são reais de acontecer. Ou seja, nós temos uma causa, uma causa que é uma if, né, um se real, tá, e aí, nós vamos falar, nós vamos dar consequências, resultados, tá, reais, ou possíveis de acontecer. Então, falando aqui um pouquinho, nós vamos começar com os, falando do zero condicional hoje, né, então ele fala do que? Truths, facts, and results. Ou seja, ele vai falar de verdades, fatos e resultados, ou seja, coisas que são reais, coisas que sempre vão acontecer daquele jeito. Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo que a gente tem. Então, ó, if he turns off the light, it will be dark. Né, então se eu chegar agora, pegar, apagar todas as luzes aqui do meu quarto, vai ficar escuro. Então, é um resultado que sempre vai acontecer. É um fato, isso. Né, tá errado? Por quê? He is, né, então por ser um fato, nós não usamos o will, nós usamos o is. Tudo bem? Então, poderia falar will? Não, não pode justamente porque é um fato, é um resultado. Então, nós devemos usar o to be no presente. Tá? Quando nós falamos will, é uma possibilidade. Então, a gente tem que prestar atenção nisso aí. Né, if something else happens, something else happens. Ou seja, se aquilo acontece, esse o resultado sempre vai ser aquele. Então, se está de noite, eu apago a luz, sempre vai estar escuro. Tá? Vamos dar uma olhadinha nessas atividades. Então, if red stop, they see light drivers. Então, if the drivers see red light, they stop. Né, claro, isso aqui a gente está falando, né, em um mundo hipotético, porque a pessoa, quando vê o sinal vermelho, para. A gente sabe que não é assim, né, em muitos casos. Mas, né, a frase nos dá essa informação. Então, se você, se os drivers, os motoristas, né, veem o sinal vermelho, eles vão parar. Ou seja, é sempre algo que vai acontecer. É um resultado que sempre vai acontecer. É uma verdade. Tá? Próxima. If, if it, the sun, if it, in, sun, melts, butter, you leave. Então, vamos lá. Se eu colocar qualquer coisa no sol, vai derreter, né, qualquer coisa que seja factível de derreter. Gelo, manteiga. Então, é um resultado que sempre vai acontecer. If you leave butter in the sun, it melts, né, it melts, porque tem que ir para a terceira pessoa, porque está falando da manteiga, tá? E aí, o que é que acontece? Olhando a figura e as palavras, então, em algum lugar do mundo, se eu não molhar as plantas, elas vão ficar inteiras? Elas sempre vão morrer, não é? Então, if my mom, no caso aqui é a mom, né, if my mom doesn't water the plants, they die. Ou seja, é um resultado que sempre vai acontecer. Né? Opa, nota baixa. Então, if I get a zero on my test, my mom gets really angry. Então, geralmente, a mãe e o pai, quando vê uma nota baixa, fica bem chateado com o filho. Então, é um resultado que sempre acontece. Tudo bem? Próxima aí que nós temos. If you, if mix you, red and blue, purple you get. Então, se eu pegar uma tinta vermelha, e uma tinta azul, e eu colocar uma junto com a outra, eu sempre vou ter o purple, né? Então, if you mix red and blue, you get purple. Então, outra vez. É um resultado que sempre vai acontecer. Então, pode tentar. Fazer as misturas, né? Vocês sempre vão ter essa cor. Então, if it rains, the grass gets wet. Ou seja, novamente, um resultado que sempre ele está se repetindo. Essa aqui é a minha favorita, né? If we heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Então, é sempre isso. Se eu colocar água no fogo agora, né? Até 100 graus é o ponto de ebulição da água. Claro, a gente for falar da física, a gente sabe que muda, né? Se eu estou em uma altitude, geralmente, se não me engano, é menor, mas isso aí vocês deixam para a professora de física. Mas, por senso comum, né? A água a 100 graus, ela começa a borbulhar. Física e química, no caso, tá, gente? Desculpa. E aí? If, então, quando vocês escutam, né? O sinal, o sino aqui da escola. Então, quando escuta lá que bate. If you hear the bell, it's break time. Ou seja, toda vez que a gente escuta o sino, né? Em um determinado horário, a gente sabe que é o intervalo. Ou seja, mais uma vez aí nós temos, uma situação onde sempre vai ter aquele, o resultado sempre vai ser o mesmo. Tá? Bom, e aí? Eu estou cortando aqui a comida. Presta atenção na situação. Estou cortando aqui a comida, né? Uma cenoura, por exemplo. E aí, putz, lasca o meu dedo. A faca toca, corta no meu dedo. Né? Sempre vai cortar. Sempre vai fazer um machucado. Então, if she cuts her finger, it hurts. Sempre vai doer, né? Quem já cortou o dedo sabe como é. E aí, o que que acontece? Se você pisar no rabo de um gato, o que que ele vai fazer com você? If you step on the cat's tail, it bites. Então, né? Se você está ali andando tudinho, e você pisar no rabo do gatinho, ele vai lá e morde você. Então, gente, aqui são alguns dos resultados, algumas das situações onde nós temos casos que sempre vão acontecer. Tá bom? Então, agora nós vamos para o livro, lá na página 12, e aí juntos nós vamos bater um papo. e aí, E aí 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 E aí